Eu consigo vê-la se questionando Com as mãos sobre o seu corpo Rindo sobre piadas que não tem graça não E levou apenas cinco minutos Pra deixar nossa relação, tudo que eu fiz Parece que tudo foi por água abaixo Já vi esse filme na noite anterior E eu não gostei do final, não Nossa frequência ainda se quebrou E eu não consigo mais te defender Preso na cidade, você é meu exílio Difícil de que te deixar Já vi esse filme na noite anterior Não consigo entender além de ir embora Até onde estava sobre meus braços A dor de um término pode ser fatal Segundo, terceiro e mais chances Se equilibrando num galho vazio Esses olhos me causa injúria Já vi esse filme na noite anterior E eu não gostei do final, não Nossa frequência se quebrou Eu não consigo mais te defender Preso na cidade, agora é meu exílio Difícil de que deixar Já vi esse filme na noite anterior 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 E eu não gostei do final, não Nossa frequência se quebrou E eu não consigo mais te defender Já vi esse filme na noite anterior Já vi esse filme na noite anterior E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto